Fala galera, se liga! Tem gente me perguntou, Diego, como é que eu faço para memorizar o danado dos pares de nervos cranianos? Lembra, lá na anatomia a gente tem alguns pares, na verdade são 12 pares de nervos cranianos que basicamente estão listados aqui e claro, você pode tentar memorizar um por um do seu jeito, da sua forma mas tem um jeitinho bem tranquilo, bem suave para você aprender e aí na verdade é uma frase, olha pra cá, olha pra cá assim ó, os 12 pares de nervos cranianos para você, se liga! Onde o órgão tem traumatismo, a função varia grandemente verificando-se até hemorragias então basicamente você tem que lembrar da frase onde o órgão tem traumatismo, a função varia grandemente verificando-se até hemorragias e faz até sentido, onde o órgão tem traumatismo, onde o órgão sofre um trauma em si onde o órgão tem traumatismo, a função dele vai variar e verificando-se até hemorragias faz todo sentido para você, e aí a inicial de cada letra dessa ó, a inicial de cada palavra dessa reflete, refere para a gente memorizar a sequência dos pares de nervos cranianos tá, tranquilo? na ordem já, tá, tá na ordem, bem direitinho então ó, memoria o seguinte, você pega assim e lembra só da frase onde o órgão tem traumatismo, a função varia grandemente verificando-se até hemorragias então ó, onde olfatório, o óptico, órgão oclomotor né, onde o órgão tem troclear, traumatismo trigêmeo, a abducente função facial, varia vestido no coclear, grandemente glosfaríngio verificando-se vago até acessório, hemorragias e poglosso tá, então onde o órgão tem traumatismo, a função varia grandemente verificando-se até hemorragias, tem aí os 12 pares nervos cranianos só tem uma coisa, você pode aprender do método tradicional também todo dia já está listado aqui os 12 pares nervos cranianos mas, quando o cara memoriza a frase, você vai repetir, 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 repetir aí quando, daqui a uns anos, você vai ser capaz de se você lembrar da frase você lembrar automaticamente dos pares nervos cranianos beleza? faz o seguinte, se você aprendeu outra forma às vezes tem outras frases, conheço várias pessoas que aprenderam frases diferentes pra memorizar isso, faz o seguinte, deixa a frase que você aprendeu aqui ou como você faz pra raciocinar e pra você lembrar dos 12 pares nervos cranianos na sequência, beleza? curta, compartilha o vídeo, marca seu colega aqui embaixo sucesso total! você pode fazer um ensuinos 이런 homens né, essa coisa, você precisa אוhar até boa, gente ou então já tenta o próximo post legislature ah, claro, gente, quem 발라 o canal